É muito importante ter clareza dos seus objetivos, das suas metas, mas também é muito importante que você tenha metas de longo prazo divididas em pequenas metas. Por quê? Porque o seu cérebro, ele busca prazer e foge da dor. Então uma maneira de manter o seu cérebro sempre querendo estudar mais é premiando o seu cérebro a cada meta conquistada, a cada passo conseguido. Então divida sua grande meta em metas menores e a cada ciclo, a cada conclusão dessa meta menor se premie. Agora atenção, se você colocou como meta estudar por uma hora, dê um prêmio proporcional ao final dessa hora. Talvez um chocolate, um sorvete de sua preferência. Não vai estudar por uma hora e se premiar com uma viagem de 15 dias pra Europa. Tente manter a proporcionalidade pra que seu cérebro entenda que a cada esforço ele vai ter um prêmio e que com isso ele queira cada vez se esforçar mais pra obter prêmios ainda melhores. Tentando o prêmio e que o seu cérebro entenda que o seu cérebro entenda que o seu cérebro entenda que é na hora e se torne o seu cérebro entenda que a cada vez mais me responde. Obrigado.